Eu tô vendo aqui, ó. Por que... Por que não há reportes de morte em... Vaxina. P-Pfizer, Pfizer, Vaxina, will help to TGA access the drug. Então, vocês tiveram mortes aí na vacina, né? Também. Então, isso deixa a gente um pouco meio preocupado também, né? Nós não sabemos se essa vacina é 100%. Sim. Porque foi uma vacina muito rápida, né? Então, meio complicado. Inclusive aqui, ó. Inclusive aqui, ó. Health Minister reassures Australians over vaccine rollout after Norway adverse reactions report. Ou seja... É novo pra mim, viu? Eu não sabia disso. Cara, caramba. É estranho isso, hein? Noruega, então, foi lá, tomou a vacina primeiro. Porque a Austrália tá bem... A Austrália tá bem... Bem, tipo assim, mano... Cautelosa, sabe? A respeito... A respeito da vacina, né? A Austrália tá bem cautelosa. Eles não tão, tipo assim... Como se diz, né? Eles não... Não, aqui eles nem escolheram a vacina. Se você quer ter uma ideia, cara. Eles nem escolheram. Tá? Eles tão falando o quê? Deixa eu posicionar essa câmera aqui. Eles tão falando que vão fazer a... A gente vai tomar a vacina aí por volta de final de fevereiro ou início de março. Mas cada vez eles botam mais pra frente, entendeu? Tem a invadia, né? É porque tem alguma coisa, viu? É, mas é aquele negócio... É porque eles tão querendo ver qual vacina que vai funcionar, qual que vai dar problema. Por exemplo, esse aqui, ó, da... Eles tão esperando as reações adversas nos outros países, né? Pra depois... Pô, essa aqui é boa, essa não é. É porque também... Isso aí é um jogo, né? Veja bem. Ó o... Ó o Lucas aí, ó, do canal Vende Vlogs aí, ó. Eu quero que você conheça esse cara, viu, Alex? Pô, com certeza. Vamos trocar ideia. Vamos... Esse cara aqui, ó. Lucas. Lucas do canal. Galera, vai lá. Já se inscreve, ó. Teve uma live top com o Lucas ontem. Eu assisti ontem. Muito bom, cara. E falta 5 mil pra ele bater 100 mil inscritos. Inclusive, ô Alex, eu vou fazer aquele vídeo com o Lucas e vou fazer aquele vídeo com você, da comparação dos países, tá? Pô, cara, vai ser bacana, viu? Aí já vai pro canal Sem Cérebro Sem Vezes, que aí já é mais um vlogzinho, né? Muito bom. Só chamar. Só que o problema, ô Lucas, se o Lucas estiver aí, né? O problema é que o Alex vai humilhar nós tudo, com as câmeras dele e da NASA aí, o cara tem um drone da... Um drone da SpaceX, uma câmera da NASA, pô. O cara só filmam 4K, macabuloso. Eu tenho só uma GoPro, né? E um drone, uma Vita Mini 2, né? Bem baratinho mesmo. É isso que eu quero comprar, inclusive. É isso que eu quero comprar. Enriquece bastante os vídeos, ô Alex. Compre, cara. É, cara, eu vou fazer isso mesmo. Então, cara, o lance da Austrália é que a Austrália, velho, não tem caso, mano. Nós já estamos uma semana sem nenhum caso. Caramba. Dentro de New South Wales, que é o estado onde eu vivo. Então, assim, a galera chegando aí, ó. Fala, pessoal. Então, assim, ele... É aquele negócio, cara. Como não tem caso, a gente está meio que de plateia no mundo inteiro, entendeu? Assistindo o mundo inteiro aí e se ferrar, entendeu? Meio que assim, entendeu? É, ué, mas é isso aí. Mas é isso, infelizmente, é isso aí. Mas a Austrália, ela é isolada geograficamente, entendeu? A Noruega também é, mas a Noruega está na Europa, cara. Todo mundo muito ali, entendeu? Mas a Noruega está bem fechada, viu? Estão com regras bem restritivas aqui, né? Inclusive, se algum cidadão norueguês viajar para um país que tenha bastante casos, né? Digamos que a Inglaterra, é multado pesadamente, viu, cara? Pode ir até para a cadeia, entendeu? É bem sério aqui, às vezes. Mas... Ó, o Vince Santos falou aqui, para estudantes recém-chegados, o governo dá algum apoio em relação ao lockdown? Pois, sem estudar ou trabalhar, deve ser complicado. Como que está aí o lance de estudantes da Noruega, o Alex? Olha, no momento está praticamente tudo parado, né? Inclusive, tem um amigo meu que ganhou uma bolsa de estudos, né? Para aprender inglês na Suécia, né? E ele não está podendo ir por causa da quantidade de números de infectados, né? Então, o país está meio que fechado ainda, né? Vamos esperar aí para que essas vacinas funcionem, né? Para estar podendo abrir novamente o comércio e as almas também, né? Porque está tudo restritivo, né? Por enquanto. Mas, é isso. É... Aqui na Austrália, não tem. Não tem. Não tem como entrar. Não, eu digo, não tem como entrar. Está tudo fechado, sabe? Eles estão fechando de um estado para o outro. Agora, depois de duas semanas que vão reabrir, já reabriram mais ou menos para a Victoria. Victoria, inclusive, eu tenho que ir lá em Victoria, né, mano? Fazer uns videozinhos lá de degustação lá, mano. Mas, tem que ir lá fazer um turismo, né? Dar um rolê. E... E se eu for, eu tenho que ficar... Eu tenho que fazer o teste, ficar 72 horas de quarentena. Depois, tirar o teste negativo e... E aí, eu posso voltar lá. Mas aí, quando eu voltar para a União of Wales, eu tenho que ficar de quarentena de novo 72 horas. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar, entendeu? Daqui a pouco, nem isso está fazendo mais. Só o teste mesmo que eles vão pedir. E... E agora, já anunciaram. Eu estava até vendo as notícias. Deixa eu ver aqui se... É... Borders. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Mas, eu acho que... Agora... Ó, já... Western Australia já abriu. Western Australia é o estado mais ao oeste, né? Na outra ponta da Austrália. Austrália é grande, cara. Você é louco. Austrália é grande. É um pouquinho menor que o Brasil, né? Na real. Ó, é... State borders... Quer ver? Vou mostrar vocês aqui, ó. Está falando aqui, ó. State borders... Start reopening to Sydney after five days without cases. Então, eles estão assim, né? Dá cinco dias sem caso. Aí, eles vão lá e reabrem, tá? Pô, cara. Que bacana. Menos mal, né? Menos mal. Aqui está tudo aberto, cara. Está tudo funcionando, entendeu? Assim... Você pode sair de uma cidade e ir para outra com tranquilidade? Tranquilo, tranquilo. Mas... Como é que é? E é estado? É como se fosse com dados, né? Como se fosse dos Estados Unidos, né? É... Não é uma espécie de estado, digamos assim, né? Como que eles chamam isso? Província, condada... Eu não sei qual termo eles usam. Ah... Talvez... Talvez... Em inglês eles chamam, igual no Reino Unido, de Borough. É... Alguma coisa do tipo, né? Porque... Onde eu vivo aqui... Eu moro... Inclusive, dá até para ver a cidade de Osmo aqui. Estou de frente ao Fiord, né? Que separa Osmo... É... Da cidade que eu moro aqui, né? É como se fosse... É uma... Muito...